Olá pessoal, aqui fala André Sugai e no vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o Result3, um site muito legal que permite vocês fazerem buscas na internet utilizando vários mecanismos ao mesmo tempo, vários sites ao mesmo tempo e vou mostrar em detalhes para vocês mais adiante. Antes, só quero informar para vocês que eu deixei o Result3 aqui dentro da categoria Outros do Past Downloads e se vocês não conhecem o Past Downloads ainda, é uma página que eu criei 14 anos atrás lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design e hoje a página já conta com mais de 700 links, tem muita coisa aí para vocês explorarem como vocês estão vendo aqui, muitas categorias e tem um monte de coisa interessante, coisa gratuita que vocês podem utilizar, vale a pena conhecer e se vocês quiserem conhecer tanto o Result3 quanto o Past Downloads, os links estão na descrição desse vídeo. Vou abrir a página aqui para vocês conhecerem, a página é essa aqui, como vocês podem ver é um mecanismo de busca e como qualquer outro, mas ele tem alguns diferenciais, por exemplo aqui, eu vou colocar que eu gostaria de procurar por tutoriais, tutoriais de Photoshop, por exemplo. Então, vou colocar aqui tutoriais de Photoshop e assim que eu coloco o termo que eu quero buscar aqui, ou a palavra que eu queira buscar, eu posso aqui adicionar aqui as aspas, né? Ou posso colocar entre parênteses aqui, tem as diferenças aí nas buscas, quando você coloca entre aspas, você vai buscar por esse termo e eu quero buscar por tutoriais de Photoshop mesmo. E aqui embaixo, a gente tem aonde esse buscador aqui vai buscar, então eu posso, por exemplo, fazer uma busca no Google, se eu clicar aqui, uma no YouTube, se eu clicar aqui, se eu posso buscar no Facebook, então eu clico aqui em Facebook, ou no Twitter, então por aqui vai, por assim a gente vai filtrando a busca pela rede social que a gente queira, ou pelo site, ou pelo mecanismo de busca. Mas se eu quiser buscar em todos ao mesmo tempo, eu posso clicar aqui em Open All, e na primeira vez que você faz essa busca aqui com Open All, para você buscar em todos esses sites aqui, o Chrome não vai abrir todas as abas, ele abre cada um desses sites em uma aba diferente. Mas na primeira vez que você fizer, ele não vai abrir em todas. Se vocês quiserem ver como você deve proceder, é só clicar aqui em Se Desvídeo, e eles ensinam como desbloquear, mas é muito fácil, quando você clicar aqui, vai aparecer, eu já vou clicar aqui para abrir as abas. A primeira vez que você fizer isso, ao invés de abrir todas essas abas, vai abrir uma só, e vai mostrar um ícone bem aqui, na barra de, onde você digita a URL do site, vai abrir um ícone aqui, dizendo que os pop-ups foram bloqueados. Então você clica ali, e aí você informa para o Chrome que o Chrome pode confiar nesse site, que ele pode abrir todos os pop-ups desse site, e depois você autoriza. Na hora que você fizer isso, você clica novamente aqui em Open All, e aí vai abrir tudo normalmente, e aí você não precisa mais configurar nada aí para fazer suas buscas. Então aqui ele abriu para a gente, então ele fez a busca de tutoriais de Photoshop lá na Amazon, fez no Google, como estava lá, fez no Reddit também, fez no Quora, no Twitter, no Facebook, no Facebook aqui eu não estou logado, então ele não mostrou nenhum resultado, mas traria os resultados aqui. Tem aqui no Instagram também, não trouxe nenhum resultado, e aqui no YouTube. Então como vocês viram, é super simples de utilizar, e o interessante é que se você clicar aqui em Show More, vocês vão encontrar várias outras coisas aqui interessantes, ou seja, você pode fazer uma busca em diferentes buscadores, então você vai ter o resultado em diferentes buscadores, todos de uma vez, redes sociais também, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, SocialMation, sites de e-commerce também, Amazon, Walmart, Etsy, esse tal bal que eu não conheço, e tem outros aqui, tem outros sites também, então é um site aí que facilita bastante aí quando a gente tem que buscar em vários lugares diferentes, espero que vocês gostem do site, tenham gostado do site, tenham gostado do vídeo, se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo dizendo o que vocês acharam, e se vocês gostarem muito desse site, se esse site for muito útil para vocês, não esqueçam de clicar no botãozinho de valeu, e se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho aí, não esquece de ativar o sininho, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias, então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho